A morte de Nadab e Abiú. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Levítico. Hoje, Levítico, capítulo 10. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da Palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 10. E depois desses pedidos, eu quero começar lendo aqui a partir do versículo 1, que diz Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés, então, disse a Arão Foi isso que o Senhor disse Aos que de mim se aproximaram Aliás, desculpa Aos que de mim se aproximam Santo me mostrarei A vista de todo o povo glorificado serei Arão, porém, ficou em silêncio Então eu quero ler, a princípio, só esses três versículos Porque tem muita coisa para a gente falar, apesar de serem apenas três versículos, muita coisa E como nós pedimos aqui, é necessário que você leia todo o capítulo Porque tem algumas partes aqui que eu pretendo tratar, se der tempo E são temas um tanto quanto polêmicos Então a primeira coisa que eu preciso lembrar aqui é que no estudo de ontem Nós falamos, então, que esse fato aconteceu no oitavo dia Então, o oitavo dia vai pegar aqui, então, o capítulo 9 e o capítulo 10 Portanto, o que aconteceu ali no capítulo 10 Continua sequência no mesmo dia Onde eles vão, então, ali Levar ali esse fogo, né Pro altar E o que acontece O que a gente vai perceber aqui Nesse estudo É que tem várias possibilidades de interpretação Do que viria a ser Esse fogo estranho aqui Que eles levaram Então, o texto aqui Vai falar a respeito de Eles terem aqui, por exemplo, o versículo 1 Vou repetir o versículo 1 Na Dábia Biú, filhos de Arão Pegaram cada um o seu incensário Portanto, o que a gente percebe aqui É que tem que ser levado ali O incensário Que ficava lá dentro Do lugar santíssimo Então, se você conferir comigo aí Lá em Êxodo Voltando lá em Êxodo Capítulo 30 Tem algumas coisas ali Que vão ser Orientadas aqui A respeito do incenso Então, você vai ler aí Do versículo 34 Até o 38 A respeito De como que deveria ser aí Esse Esse incenso Lá no capítulo 16 De Levítico Deixa eu abrir aqui Rapidamente aqui Capítulo 16 Versículo 12 Vai falar aqui Versículo 12 Pegará o incenso Cheio de brasas Do altar Que está perto Que está perante o Senhor E os dois punhados De incenso aromático Em pó E os levará Para trás do véu Então, aqui está falando Onde que ficava Então, existe uma possibilidade De eles pegarem aqui O incensário errado Outra coisa que a gente Vai perceber aqui também Ainda nesse versículo É que Fala aqui no versículo Que eles Acrescentaram O incenso Então, o incenso Esse que nós falamos aqui De Êxodo Capítulo 30 Do versículo 34 Até o 38 Vai falar a respeito Do incenso E é provável Que eles tenham feito Alguma coisa errada Ali no incenso Então, é uma Outra possibilidade E trouxeram Fogo profano Perante o Senhor Portanto É O local Da onde eles Tiraram esse fogo Que é uma outra Possibilidade Além disso A gente percebe Aqui ainda Voltando aqui Em Êxodo Capítulo 30 No versículo 7 8 Fala que Arão queimará Incenso aromático Sobre o altar Todas as manhãs Quando vier cuidar Das lâmpadas E também Quando acendê-las Ao entardecer Portanto O que nós percebemos Aqui Quem deveria levar Também É Arão Então existe Essa possibilidade Então Deles estarem Fazendo aquilo Que eles não foram Chamados Para fazer Uma outra Possibilidade Então vai percebendo Quantas possibilidades Nós vamos colocando Aqui Diante de cada uma Dessas situações Então É A gente vai Ler aqui também Ainda em Êxodo Capítulo 30 Lá no versículo Versículo 33 Fala Quem fizer o óleo Como esse Ou usá-lo Em alguém Que não seja Sacerdote Será eliminado Do meio Do seu povo Portanto A manipulação Aí Do incenso Uma outra Possibilidade ainda Tá É Aqui no versículo 8 do capítulo 10 de Levítico Porque aparece Esse texto Aqui Então ele fala Que Versículo 8 Então Levítico 18 Depois O senhor Disse a Arão Vocês Seus filhos Não devem Beber vinho Nem outra Bebida Fermentada Antes de Entrar Na tenda Do encontro Senão Vocês Morrerão E isso Vem então Depois da morte Deles Portanto Existe essa Possibilidade Deles Terem Entrado Ali Para fazer Todo esse Ritual Embriagado E o senhor Falou Que ele É santo E que É É necessário Então Que Haja Esse Essa Atitude De santidade Você vai ver Aqui em Levítico Capítulo 16 Versículo 1 e 2 Diz assim O senhor Falou a Moisés Depois que morreram Os dois filhos De Arão Por haverem Se aproximado Do senhor O senhor Disse a Moisés Diga-se o irmão Arão Que não entre Toda hora No lugar Santíssimo Atrás do véu Diante da tampa Da arca Para que não morra Pois Aparecerei na nuvem Acima da tampa Portanto Talvez eles Estavam também Tendo esse costume De ficar entrando E saindo Então Existem Várias possibilidades Do significado Desse fogo Estranho Mas certamente Algo que aconteceu É que o senhor Deu uma ordem E a ordem dele Foi Desobedecida E você Tem lá História Por exemplo De Acã O incidente de Acã Que acontece lá em Juízes Capítulo 7 Quando ele pega Algo que o senhor Falou para não pegar Então isso acontece Lá na entrada Lá em Jericó Esse caso aqui Acontece lá em Jericó Mas a gente também Tem o caso de Uzá Que está lá em 2 Samuel Lá no capítulo 6 Você vai Ver ali A morte de Uzá Porque ele toca na arca E aqui Nós vimos Que ele não Não poderia tocar na arca Então Quem que pode tocar na arca? Ninguém Você precisa Ali os sacerdotes Tem que ser sacerdote Eles vão segurar na vara Então quando ele tocou na arca Ele morreu Por que que ele morreu? Porque ele não seguiu Ali As orientações do senhor E um outro caso Que é necessário Nós relembrarmos aqui É de Ananias e Safira Lá em Atos capítulo 5 Quando não entra dentro Do padrão de Deus E aí perceba Como que essas coisas Vão acontecendo Historicamente falando Então você tem A entrada do povo Na terra prometida Você tem a condução Da volta da arca Então ali Para Para o tabernáculo Aonde eles foram Buscar o tabernáculo No caso No caso ali No caso eu citei então A história de Acã E a história De Uzá E aí Você tem de Ananias e Safira No novo testamento Quando está começando Então a igreja ali E são necessárias Posturas Onde nós precisamos Entender Como nos relacionar Com o senhor O que acontece O que acontece E é importante Nós lembrarmos aqui É que nós não podemos Fazer as coisas De qualquer jeito Ou melhor dizendo Nós não podemos Fazer as coisas Do nosso jeito Não tem como Nós Não tem como eu Não tem como você Meu irmão Se relacionar com Deus Da forma como você acha Que é o correto Existe um padrão Existe um padrão Para nós nos relacionarmos Com Deus E se nós Não sujeitarmos A esse padrão Nós estamos Com um problema Do tamanho Da eternidade Lembre-se Do que Jesus Falou Lá no sermão Do monte E aí Eu quero abrir Aqui rapidamente Lá em Mateus Capítulo 7 Versículo 22 E 23 Jesus vai falar Assim Naquele dia Muitos dirão Senhor em teu nome Profetizei Fiz milagre Expulsei demônios E ele vai falar Claramente Ou abertamente Como diz aqui Em outras traduções Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Portanto Entenda que Jesus Está falando aqui Aqui no sermão do monte Jesus está falando Com os seus seguidores Com os discípulos Com os discípulos E ele está falando Aqui no versículo 22 Muitos me dirão O contrário de muitos É pouco Poucos Então Então você vai perceber Que muitos Naquele dia É no dia do juízo Aquele dia Vão dizer Senhor Em teu nome Nós profetizamos Em teu nome Expulsamos demônio Em teu nome Realizamos muitos Milagres Em teu nome E ele vai falar Claramente Eu não te conheço Então a maioria Então a maioria Das pessoas Vão ouvir Eu não te conheço E qual que é o motivo De ouvir isso Praticam O mal Não estão É De acordo Com a Ordem De Deus Nós não podemos Nos relacionar Como falei Do nosso jeito Com Deus Ah porque Deus Eu me relaciono Com Deus assim Ou nós fazemos Segundo o padrão Dele Ou então Nós estamos Com um problema Do tamanho Da eternidade E perceba Que a história De Nadab E Abiú A história De Acã A história De Uzá A história De Ananias E Safira Estão aí Para nos mostrar Que essas Palavras De Jesus São verdadeiras E para isso Eu quero abrir Aqui rapidamente Lá em Romanos Capítulo 15 Romanos Capítulo 15 Versículo 4 Romanos 15 4 Que diz Tudo o que foi Escrito no passado Foi escrito Para nos ensinar De forma Que por meio Da perseverança E do bom Ânimo Procedentes Das escrituras Mantenhamos A nossa Esperança Portanto Isso tudo Serve para nos ensinar E Com isso Eu quero trazer Novamente O que eu já falei Aqui Que é Nós não podemos Nos relacionar Com Deus Da forma Como quisermos Existe um padrão Existe um padrão Diante de Deus O padrão Para nós Todos É o evangelho Se nós não Compreendermos O evangelho E não Estudarmos O evangelho A fundo Nós teremos Nós teremos Um problema Do tamanho Da eternidade E a minha Pergunta É Você sabe O que é o evangelho? Qual é a sua Base bíblica Para falar Que isso Que você entende Que é o evangelho Realmente é o evangelho Pense nisso E que o senhor Te abençoe O que é o evangelho